E aí galera, beleza? Aqui é KDeveloper com mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou trazendo uma partida que eu fiz de League of Legends com o Darius Isso exatamente Nas lives anteriores que eu fiz, vocês repararam que eu estava jogando com o Garen, o Tanki Só que o Garen eu conseguia defender bastante, porém não conseguia fazer muitas kills Eu ganhei o Darius do meu amigo Stahl E a partir do momento que eu fui presenteado, eu passei a utilizar o Darius E comecei a ver que evolui muito com o Darius Ele é um tanker também, porém ele é um matador E cara, assista a partida onde eu fiz 14 barra 1 com o Darius Tá certo que eu estou jogando com o bot, porque eu ainda estou aprendendo Mas se vocês assistirem minhas partidas anteriores Vocês vão reparar que eu evoluí bastante com esse novo campeão É isso aí galera, vou deixar vocês assistindo essa partida Curtindo um rock'n'roll de fundo E logo mais eu volto pra falar com vocês Até daqui a pouco, valeu! Tropas Liberadas Não comenta nenhum erro Eu não tolero o partido Vão se arrepender ou se opõem FIrST猛 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 Eu não posso usar os cento e cento e cento e cento e cento e cento e cento. Eu não posso usar os cento e cento e cento. Eu tenho minhas armas. O maviado foi eliminado. Eu não posso usar os cento e cento e cento. Eu não posso usar os cento e cento e cento. Eu não posso usar os cento e cento e cento. Eu não posso usar os centos e cento e cento. Nunca recorre! Inoxes prevalecerão! Explore todas as fracestas! Abra o caminho! Abra o caminho! Apoio! 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 Sua equipe destruiu o povo. Nossos prevalecerão. Eu tenho minhas órgãos. Testemunhe a verdadeira força. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Eu não esqueci. Com uma força esmagadora. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. A força acima de tudo. Eu tenho minhas órgãos. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Explore todas as fraquezas. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Eu tenho minhas órgãos. O inimigo foi eliminado. Eu não esqueçarei. Há força acima de tudo. Descobrime a verdadeira força. Eu não sei eliminado. Eu não sei eliminado. Eu não tolho a covardia. Eu não tolho a covardia. Eu não tolho a covardia. Com uma força esmagadora. O poder inigualado Vão se arrepender do seu corpo Vão atravessar A força acima de tudo Abra o caminho Noxus prevalecerá A força acima de tudo A força acima de tudo A força acima de tudo Vão se arrepender do seu corpo 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 Inscreva-se no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quase me! Eu tenho minhas ordens. Uma força esmagadora! DEPRESSA! DEPRESSA! Não cometa nenhum erro! DEPRESSA! 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 Sua equipe destruiu uma torre! DEPRESSA! O aliado foi ganhado! DEPRESSA! 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 Nunca recurro! DEPRESSA! 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 Nox, isso prevalecerá. A força estima de tudo. Eu não tolero o partido. Eu não sei se sabe. Eu não sei se sabe. Eu tenho minhas ordens. Eu não sei se sabe. Eu não sei se sabe. A Ilha dos Sombros é sem o problema. Meu destino está claro. Me apressa, Frankfort. Fique a pena. Eu tolero o barco. E não foi de nada. Testemunhe a verdadeira força. Eu tenho minhas ordens. Testemunhe a verdadeira força. Testemunhe a verdadeira força. Testemunhe a verdadeira força. Nunca recuo. Testemunha. Ah, vamos lá. O que é isso? Não cometa nenhuma! A força acima de tudo! Eu não descansarei! . 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 Sai da ae! Pressa! Que nem me diga de nada! Double kill! Ace! Meu cara do saco! Se inscreva no canal. Eu não descansei. Eu tenho minhas ordens. A morte pelas minhas mãos. Explore todas as fraquezas. Volte a arrepender por seu corpo. Sua torre foi destruída. Com uma força espagadora. Um poder inigualável. O inimigo foi eliminado. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. A força espagadora. A força espagadora. Os aves do acidente. Não tem sup 알�ется. Azafando a mão. Abra-ra. O inimigo foi eliminado. Eu não tolero covardia. O aliado foi eliminado. Meu destino está morto. Abre o inimigo. Abre o inimigo. Eu tenho minhas ordens. A morte que leste. Ter servido com aдиão. True-se Very снова em um ataque será morto! Depressa! Game-lfend! Double kick! Ace-te! A CIDADE NO BRASIL Então é isso galera, vocês viram aí a minha evolução com o campeão Darius, eu fiz 14-1, era pra ter feito mais se não fosse os KS que eu tomei, mas tudo bem, faz parte do jogo, a gente tá jogando em equipe, a gente tem que ter esse espírito de equipe, tudo bem da KS, a gente ficou um pouco chateado, mas valeu, no final ganhamos. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele joinha e aquele favorito pra ajudar a divulgação e valeu galera, fui! E aí E aí